E aí pessoal, beleza? Sou Nauan, e hoje a gente vai estar jogando a nova demo de Resident Evil Village, agora a demo do castelo, né? Antes eu joguei a da vila já, tem no canal aí quem não viu ainda, e já vamos começar aqui, né? Vamos no padrão mesmo. Ó, a filha do Ethan pode estar no castelo, ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la, mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas. Se estiver gostando do vídeo, compartilhe com alguém que possa gostar, e dá um gostei aí. Se estiver vindo por esse vídeo, tem vários vídeos de Resident Evil Village no canal. Dá uma olhada aí, se gostar, daí se inscreve, né? Já começamos numa fogueira aqui. Como é que a gente tem? Eu tô jogando no Playstation 5, a demo tem pra Playstation 4 também. E... Ah, peraí. Ó, tesouro. Examinar. Não tem um olho dentro dessa vez? A demo, Maiden, que eu inclusive fiz aqui pro canal também. A gente pegava uma dessa, essa taça ali, e dentro tinha um olho que a gente tinha que usar em um lugar, era um item-chave, né? Agora não tem. Mas tá bom. Tá. E corta aqui, acho que não tem mais nada, acho que é só a gente ir por essa porta aqui, ó. Ih... Muita roupa de pessoas. Fácil de arrombar. Provavelmente a gente precisa do lockpick, né? Que nem na outra demo também tinha umas coisas escrito fácil de arrombar. Opa! Eu não queria vir direto pra cá. Tinha outras coisas pra explorar. Peraí, peraí. Vou explorar o resto aqui primeiro. Até que tem alguma coisa, né? Vamos... Ó, tá trancado. Donzelas da colheita. Quadro sinistraço, né? Ah, daqui de onde a gente veio. Essas taças aqui não tem nada, não? Não. Tá, então vamos... Vamos pra essa passagem loculna aqui, né? Aqui será que vai ser o lugar da Maiden? Da demo Maiden? Acho que não. Acho que vai ser onde ia aparecer um gameplay que a gente tinha visto antes. Tá. Opa! Ah, a gente já tem arma também, né? Beleza. Eu não entendo porque que essas demos o jogo entrega pra gente sem a gente ter equipado a arma. É muito estranho isso. Eles respeitam os... Ó, deixa eu ver mais o que que a gente tem. Tem a faca, a bala e um First Age, ó. Deixa eu ver se está atuando aqui, ó. Pegamos... Panel do olho do castelo. Ó, sabia que ia dar pra atirar. Esse olho é o que tava dentro daquela taça que eu falei. Olho maligno. Massa essa abertura aqui. Tá bom. Barulho. Ixi. O jogo ensinou a correr. Quando o jogo ensina a correr, cara? Quando o jogo ensina a correr? Vou dizer pra vocês. Vou dizer pra vocês. Nossa. Onde eles foram levadas a Rose? A Rose, pra quem não sabe, é a filha do Ethan. Ele tá procurando ela, né? Vamos ver. O que que tem pra esse lugar aqui? Vai tá fechado, eu acho, né? Provavelmente, né? Ó, ovo gigantesco, hein? Ah, eles trancaram. Ah, beleza. É alguma coisa opcional aqui nesse lugar, será? Ah, aqui é um... Acho que a gente tentava... Ah, não. Ah, não. Pera aí. Aqui é o lugar... É a volta esse lugar aqui, né? Só pra gente... Pera. Será que dá pra gente usar o olho em algum lugar? Acho que não dá, não. Aqui dentro. Vamos dar uma olhada. Tem uma... Não. Só destrancamos pra nada, por enquanto, né? Quem sabe depois seja pra alguma coisa isso. Vamos seguir pro caminho que a gente tava indo, então. A gente tem meia hora pra explorar essa demo, né? Não sei se a gente vai conseguir finalizar. A outra eu consegui finalizar. Essa daqui eu acho mais difícil. Não sei por que que eu acho mais difícil, mas eu acho. Ó. Puzzle aqui, né? Dá pra botar esse... Esse olho nas estátuas. Eu não sei em qual que eu deveria colocar, né? Pra que a salvação possa adivir, o clarão dos anjos há que cobrir. Pera. Salvação, adivir, o clarão dos anjos. Adivir. Isso aqui que é um anjo? Pera aí. Todos são, né? Não tá, não tem nada a ver. A lógica que eu tava pensando. Acho que a gente tem que pegar mais olhos, hein? Mais olhos. Opa, tem vários lugares aqui, cara. Não tá pra ver nada de lá fora. Nossa, tá... Ixi. Tem muito lugar pra explorar. Não vou conseguir explorar tudo, não, hein? Achei legal esse botão que eles adicionaram aqui de... O que que eu peguei? Não tem nada mesmo aqui, hein? Não tem, não. Tá. Vamos ver o que tem pra cá. Pagaço. Tá muito lugar pra explorar, hein? Ferro. Não vai dar tempo, não. Mas a gente explora o máximo que der. Pera, aqui... Que lugar é esse? Que bizarríssimo esse lugar, né? Esse castelo. 5 de janeiro. Parto de um menino. Três meninas. Mãe Miranda. Eu não vou ler muito porque a gente vai no jogo final. Também... A demo tem tempo, né? Erva. Temos aqui. Ó, três filhas. Bela, Cassandra e Daniela. Tá bom. Tem um lugar exterior ali. Nossa, eu tô muito indeciso pra onde ir. Porque tem muito lugar, né? Eu vi isso daqui, jogo. O jogo eu acho que eu não vi. Isso é muito Resident Evil 4. Quebrar o negocinho, o vidro assim e pegar o item. De dentro. Aqui tá fechado. Não tem nada aqui, não. Tá. Então, a gente pode vir pra cá, ó. A gente vai ter aqui. Dinheiros. Bota. Tem uma bota ali. Opa. Não acontece nada. Vai ter que, provavelmente, restaurar a energia desse elevador, né? Não sei se na demo ou... No jogo final, provavelmente, né? Não tá. Então, aqui... Aparentemente, não tem nada por enquanto, né? Vamos ver. Aí, aqui tava fechado, não tava? É. Então, tá. Nesse lugar aqui, não tem nada por enquanto. Pelo que eu entendi. Peraí. Tem uma... É um detalhe da cortina. Tem pra cá. Peraí. Peraí. Aqui... Se a gente quebrar, tem algum item aqui dentro, não tem? Tem nada. Tá. Vamos dar uma explorada mais... Que cagaço que eu levei. Que cagaço, cara. Nossa, sério. Que cagaço, que cagaço. Essas portas fechando sozinhas agora me deram um cagaço. Forte. Opa. Ai, ai. Esse lugar é muito aberto, hein? Propício de ter inimigo aqui. Inimigo que eu digo às irmãs, né? Estrancamos isso aqui também? Tá. Tá, mas a gente só tá... Puts. Esse lugar aqui dá vontade de explorar com muita calma, né? Dá muita agonia de explorar sem ter calma nesse lugar... Nessa demo do castelo. Opa. Ah, não tem olho ali? Eu pensei que ia ter um olho. Tá. Capito vazia, muito trollagem, né? Tá bom. Pode tentar subir essa escada também. Vamos ver, ó. A gente vai ir daqui... Essa porta tá... Tem nessa porta. Já olhou aqui. Beleza. É labiríntico esse lugar. Muito labiríntico. Vamos pra cá, pra cima. Se a gente acha alguma coisa. Tô com um cagaço, hein? Tô com um cagaço. Tá. O lugar de vinho está aberto. Tá. Isso aqui... Eu li na... Na demo do Maiden, tá? O que a gente tem que colocar aqui? Uma garrafa especial ornada com flores. Tá. Fluido químico? Tem nenhum lugar pra... A gente precisa pegar uma garrafa de vinho especial, né? Não posso botar meu fluido químico de cura ali? Ô, droga. Vamos ver o que tem pra cá. Ó, tem um pote pra quebrar ali. Tá bem escuro. A gente fez isso na demo Maiden, né? Não tinha... Não tinha essa animação na demo, eu acho, hein? Ou tinha? Eu acho que não tinha. Ele colocando o olho. Ah, meu Deus do céu, não. Não tinha muito tempo. Ai, meu Deus do céu, não. Não, não. Eu não consigo você, não sabe? Mas, eu acho que eu não queria pegar aqui. Vou tomar uma espécie de vida morta. Ah, uau! Pelo amoroso, que serão preferidos? Ah, eu não vou pegar aqui. Ah, eu vou pegar aqui. Aqui! 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 Corre, Ethan. Eu fugi, não, né? 9 de junho de 1958. Foi o primeiro dia do meu castelo. Foi um choque de descobrir que era só ver as mulheres trabalhando. Eu já li isso aqui na Demo Maiden. Meu Deus. Impressão. Dei uma olhada na Demo Maiden pra que na Demo Maiden tinha esses mesmos arquivos, se eu não me engano. E lá eu li eles. Agora eu vou focar mais em outras coisas aqui, né? Não vou ficar lendo o mesmo arquivo que eu já li pra perder tempo. Aqui a gente tá meio que fazendo o caminho mais ou menos ao contrário, né? A gente tá indo pro subsolo em vez de ir pro castelo. No Maiden a gente ia do subsolo pro castelo. Aqui tá ao contrário. Ó. Já tô vendo essa... A garrafa especial pra gente colocar lá. Ih, tá com ela. Acredito que tá com ela. A crush da... Da internet, essa mulher. Ah, ela chaveu a porta. Que massa. Tá bom. Aqui não tem... Opa. Condição pra pistola. Vamos dar uma olhada no que que tem aqui. E vai ter bicho aqui. Aqui é o lugar que vai ter bicho com certeza, né? Esses barril aqui. Tá suspeito, né? Eu acho que esses barril vai sair bicho. Não sei por que que eu acho isso, mas eu acho que vai. Pensei que ia ser o vinho especial que ia tá aqui. Tá muito suspeito de ter bicho aqui, cara. Muito, muito. Tá bom. Opa. Essa sala aqui tá diferenciada dessa vez. O que que tá acontecendo aqui? Tá. É muita coisa. Aqui não tem mais nada pra explorar. Aquela porta que ela abriu, ela fechou também. Então não dá pra gente ir. Espera. Ah, será que eu tenho que empurrar pra ligar esses negócios aqui, eu acho? Que estranho. Nossa, muito estranho, cara. Sério? O que é isso que tem que fazer? Deve ter um jeito melhor de fazer isso, né? Sério que é assim? Ah, tem que atirar, né? Beleza. Gostei. Foi meio Zelda esse puzzle. Ih, tá muito escuro aqui, cara. Nossa, absurdamente escuro. Vocês não vão enxergar nada aqui, nem eu tô enxergando, tá? Ah, é porque ele tem que ligar a lanterna. Ih, agora ficou sinistro. Demais. Puts, pior que na Demo Maiden eu sabia que não ia ter bicho aqui, né? Porque é uma Demo visual, mas agora eu sei que vai ter bicho aqui. Exatamente o oposto. Então é muito pior. Sangue ressecado, muito bom, né? Bom indicativo de que a gente vai morrer. droga, hein? Me ajude, irmão. Desculpa, irmão. Não dá pra te ajudar, não, irmão. Essa porta abriu sozinha. E essa porta abriu sozinha, cara? Ô, desgraça de jogo. Tem um prato podrizão ali, ó. Eu que abri a porta, não, né? Ela abriu pro outro lado. Sei lá. Candidatas. Isso também tinha na Demo Maiden. Tá, não tem nada pra pegar aqui. Interessante isso deles fazerem. A gente fazia o caminho contrário, mais ou menos. Em uma Demo e na outra. Na outra a gente tava fugindo dessa cadeia aqui, né? Apetite saudável. Ó, a Ingrid tá, às vezes, alerta demais. As outras estavam... Apetite saudável. Começou o bicho. Nossa, o bicho... Hã? Caiu em cima de mim esse negócio. Eu ouvi. Eu quero ficar aqui preso. Cara, que agonia. Tá tenso. Cadê o bicho? Tá aqui. Tá vindo dessa direção. Cara, que agonia. Fragmento de metal? Cara, tá sinistro. Ah, essa Demo é a mais sinistra de todas. Porque é num lugar fechado. Cara. Acho que os bichos estão dentro do barril, hein? O barulho deles. Não. É aqui. Esse é um resistente, seu desgraçado. Esse botão de... Me defender. Esse é um pequeno problema. Morre, 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 morre. Beleza. Nossa, isso tá muito massa. Só preciso... Aqui, o botão de defender, beleza. Tá sinistríssimo. Cara. Eu pensei que o vinho ia estar aqui. Não sei porque que eu pensei isso, né? Não faz muito sentido eu ter pensado isso, mas beleza. Opa, tem uma caixa ali. Eu te ouvi. É sinistro demais. É sinistro demais. Ó, o Smog nem Resident Evil 4. Bomba de tubo. Aqui foi interessante, hein? Dei daqui, né? Ah, não dá pra... Não dá pra gente ir por ali? Qual que é os itens que a gente tem? A gente tem essa bomba de tubo, hein? Tô pensando que eu devo equipar ela. Deixa eu ver. Já tá nesse lugar, beleza. Tem muitos bichos aqui que eu vou ter que usar. É muito bom isso aqui que eles fizeram pra gente não precisar trocar pra faca pra abrir as caixas. Aê! Nossa! Isso foi muito bom. Pegamos o colar da Ingrid. Grano de cristal. Ele tava com a espada. Muito massa. Beleza. Tá muito massa essa parte de gameplay, cara. Eu tô jogando bem mal, claro, né? Que é no controle, porque eu tô jogando a primeira vez, porque eu tô assustado. Porque só tem meia hora, né, Capcom? Né? Mas tá muito bom. Nossa, tá muito massa, cara. É esse lugar aqui, clarão. Pra onde que a gente vai agora? Tô com muito cagado de medo. Sério mesmo. A gente precisa de um item chave pra abrir aqui. Cara, é muita coisa. Eu não acredito que a Sandra causou toda essa moça. Que ferro que você preferiu? Cofia, brilhante e branca. Meu Deus do Céu. A boca dela surge de sangue, cara. Mulher sinistra. É muito sinistra. Recupera essa vida. Eu vou morrer. Sai, mulher. Putz, é muita pressão esse lugar aqui. Não, cara. Sai. Eu tô muito sob pressão nessa parte. Eu não vou conseguir. Nem vi o que eu peguei. Você ainda não pode me derrubar ainda. Não dá nem pra eu atirar pra ela parar de fazer aquilo. Lixo. Ethan. Pô, cara. Já era, já era. Vamos ver se dá pra criar alguma procura. Criamos. Só que eu não vou conseguir fugir daqui. Eu sou o prato principal. Tá bom. Que massa. Muito bom saber. Mulher desgraçada. Um homem saudável. Eu não posso esperar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu tirar a madeira aqui. Rapidão. Isso. Onde você está indo, little one? Deixa eu ir. Acabou. Concluímos a demo, cara. Essa demo foi a mais assustadora. E foi muito massa, hein? Muito massa mesmo. Não sei se eu... As duas foram muito massa. Do castelo. E a outra que eu joguei antes também. Muito bom. Digam se vocês gostaram do vídeo aí. Compartilha com quem que possa gostar. Se veio por esse vídeo, se inscreve no canal. Tem série de Resident Evil 7. Resident Evil 2 Remake. 3 Remake. E vai ter do Resident Evil Village, claro, né? No dia do lançamento eu vou começar a fazer. Vai ter bastante vídeo por dia. E... É isso. Dá uma olhadinha no canal e vê se vocês gostam. Se gostar, se inscreve. Até o próximo vídeo, então. Adeus.